Bom, chegou aqui a pergunta da Luciene Bottiglieri, que é que ela gostaria que a Vanessa falasse, nossa, isso já é um assunto muito debatido, né? Porque é importante não colocar o nome de creche, gente, tire o eletro, por favor, fala, Vanessa. E aí, é importante ressaltar que não é uma questão de um conceito só nosso, tá? Isso é uma solicitação, inclusive, do Ministério Público, pra que o serviço de centro-dia pra idosos não se autodenomine como creche pra idosos. Se a população geral for falar que é creche, a população geral pode falar o que ela quiser, porque ela não tem o conhecimento do serviço. Os profissionais, as pessoas que atuam, que montam, que trabalham em centro-dia, não podem denominar como creche. A única coisa aqui que vai dizer que um centro-dia já é parecido com uma creche. A questão do funcionamento para as famílias, né? Que contam com um local onde podem deixar os idosos sob cuidados e tudo mais, como seria com uma criança. Essa é a única questão que pode ser similar a um funcionamento de uma creche aqui no Brasil. Acabou aí qualquer tipo de similaridade. Os idosos não são como crianças. as rotinas do centro-dia não são como as de uma creche, né? Os idosos têm toda uma história de vida, têm um repertório. Eles podem e sabem e devem dizer de si, mesmo que estejam demenciados, devem ser respeitados na sua vontade e não obedecer a padrões generalizados. Eles não vão para o centro-dia ter aula. Se eles faltarem, eles não perdem a aula. Eles vão construir e desenvolver relações sociais e laços afetivos de acordo com as suas necessidades e os planos de cuidados individuais. Com muita tristeza, eu já trabalhei em centro-dia e tinha idoso que levava lancheira, que realmente era uma creche, né? Com muita tristeza, já vi em diversos centros-dia profissionais que invalidam a fala e a atitude do idoso com demência ou com déficit cognitivo, dizendo que ele não sabe o que está falando ou ele sempre responde a mesma coisa. Isso realmente tem características de infantilizar, tem características de desinvestir qualquer tipo de potencial do idoso. Então, a gente não pode tratar como creche porque os idosos não são como crianças. O funcionamento de um centro-dia, enquanto um serviço de proteção social especial e de cuidados, ele não se assemelha a de uma creche. E agora, durante a pandemia, muitas pessoas da iniciativa privada com uma expectativa enorme de já que vão reabrir as escolas, então também tem que reabrir o centro-dia. Não! Escola não tem nada a ver com centro-dia. São serviços totalmente diferentes, o público é completamente diferente, a equipe e o manejo. Então, por todos esses motivos, não devemos nem podemos associar centro-dia a creche. Não é só pela questão de infantilizar o idoso, é pela questão do impedimento do funcionamento do serviço, é completamente diferente. Se um serviço para idosos se autodenomina creche para idosos, questione o funcionamento desse serviço que pode estar equivocado. Eu acho muito interessante a sua colocação, eu acredito que todos aqueles que queiram entrar no mercado, digamos, do envelhecimento, tem que estudar o envelhecimento, não há como chegar no achismo ou na sua experiência particular, ela é bem-vinda, mas ela tem que ser somada àquilo que tanto se vem estudando para combater diversos preconceitos, é por isso que nós existimos aqui e atuamos há mais de 18 anos na formação continuada, tentando qualificar mesmo, né, aqueles profissionais que vão atuar com o envelhecimento. 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 O envelhecimento.